Eu acordei um dia e vi o sol nascendo Passarinhos de um alvoroço de amor Era uma festa de cantar de passarinhos De cantar de passarinhos de um alvoroço de amor E meio-dia o sol já estava apeno O sol já estava apeno e dei graças ao Senhor E meio-dia o sol já estava apeno O sol já estava apeno e dei graças ao Senhor E quando a tarde vem chegando eu agradeço a meu Pai Eu agradeço quem me fez, quem me criou E quando a tarde vem chegando eu agradeço a meu Pai Eu agradeço quem me fez, quem me criou De noite vejo a lua toda iluminada As estrelas prateadas e a Deus eu dou louvor De noite vejo a lua toda iluminada As estrelas prateadas e a Deus eu dou louvor E quando surge o amanhecer de um novo dia Pai nosso, Ave Maria, glória ao Recriador E quando surge o amanhecer de um novo dia Pai nosso, Ave Maria, glória ao Recriador E quando surge o amanhecer de um novo dia Obrigado.